No vídeo de hoje, irei te mostrar todo o passo a passo de como fazer o resgate do seu código de indicação do Banco Neon diretamente pro Uber, tá? Alguns inscritos aqui do nosso canal estavam com essa dúvida a respeito do resgate do código do Banco Neon para o Uber, tá galera? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar o passo a passo simples e facilitado, ok? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá? Se esse tipo de conteúdo é útil pra você, já aproveita aí pra deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá? E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas, tá? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir na tela todo o passo a passo do resgate dos códigos de indicação do Banco Neon, tá? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala é Silveira, muito bem-vindo cada um de vocês, fica até o final e já deixa aí seu like pra fortalecer, ok? Bom pessoal, nesse exemplo, estarei utilizando a conta Neon da minha esposa, né? Ela está aqui com alguns convites de indicação pra receber e vou fazer com vocês todo o passo a passo nesse vídeo, né? Já logado no aplicativo do Banco Neon, você vai procurar a opção Indicações, tá galera? Aí vocês vão dar um toque. Lembrando pessoal que é muito importante vocês terem disponível o Uber no seu celular, ok? O aplicativo aí, né? Pra você fazer o procedimento. E aqui como vocês podem observar, ela tem um cupom que vai estar expirando em 3 dias, né? Um outro em 4 dias, outro em 8 dias e esse aqui, né? Também em 8 dias, tá galera? Então existe aí 4 cupons, né? De indicação que ela já está apta a resgatar, ok? E agora pessoal, em seguida você vai vir lá no Uber. Aqui você vai estar clicando na opção Conta, tá? Como vocês podem ver aqui, o saldo que ela tem disponível é R$166,01, ok? Na sequência, iremos clicar em cima do saldo e vai abrir aqui algumas opções, tá galera? Você vai vir lá no finalzinho na opção Adicionar o código do voucher, tá? Você vai dar um toque. E aqui dentro você vai colar o seu convite de indicação da Neon, tá? Muito simples, tá? Muito fácil. Vou voltar aqui novamente no aplicativo Neon. E aqui você vai clicar na opção Fazer o Resgate. Gerar o código do cupom. Enquanto isso, galera, já aproveita aí para deixar seu like e para estar fortalecendo o nosso vídeo, ok? Lembrando que o seu like é muito importante e também a sua inscrição no canal. E comenta aqui abaixo se você já tem um cartão de crédito Neon. Qual foi o limite liberado? Você também já investiu no Vira Crédito? Deixa aqui para a gente, ok? E aqui como vocês podem observar, né? Já foi gerado o número do código do cupom. Você vai vir na opção Abrir o aplicativo Uber ou a opção Copiar o código do cupom, né? Nesse exemplo, vou estar copiando o código do cupom. Vou voltar lá para o Uber. Vou estar colando aqui dentro. Vou clicar na opção Continuar. Gift Card Resgatado. O código do seu Gift Card foi resgatado e pode ser usado na próxima viagem ou no próximo pedido, ok, galera? Então você vai vir em OK. E aqui como vocês observam, né? O saldo, como eu falei anteriormente, é R$166,01, tá? Vou voltar aqui atualizando. E aqui vocês observaram, né? Que já foi para R$186,00, tá? Vou adicionar aqui os outros rapidamente para você conferir. Copiou o código, voltou para o Uber. A opção Adicionar um código. Colar. Continuar. OK. E assim você faz, tá, pessoal? É para todos os códigos que você tem disponíveis aí do Neon, ok? Bom, galera, é que vocês podem ver que o saldo estava R$186,01, né? Vou novamente atualizar para vocês verem como é rápido, tá? Cai na hora o valor em conta, ok? Vou estar atualizando agora. E aí vocês observam que o valor disponível, R$246,01, tá? Esse é o valor total disponível no Uber Cash. E aqui como vocês podem ver, todos os códigos do Neon já foram resgatados, tá? Estou aqui aguardando só mais um ser concluído, ok? Mas enfim, pessoal. É muito simples e fácil, né, fazer esse procedimento. Vocês podem ver que o valor já está disponível na carteira, ok? Tá aí, pessoal, respondendo a dúvida de alguns inscritos, né? Que não estava sabendo como resgatar os convites Neon diretamente para o Uber. Então, mostrei todo o passo a passo, tá? Espero ter ajudado cada um de vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que estarei respondendo cada um de vocês, tá? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e muito mais, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.